Francesca Bruna Fluminense A CIDADE NO BRASIL Quem vai realizar o sonho de ser a representante oficial de nossa terra? As princesas Isabela e Paola já estão preparadas para coroarem as suas sucessoras, as novas princesas de Sobradinho e da 18ª Festa Estadual do Feijão. A CIDADE NO BRASIL Michele Sabrina Kittel E Eduarda Lopes Pereira A CIDADE NO BRASIL Convidamos o prefeito municipal de Sobradinho, Luiz Afonso Trevisan e o vice-prefeito Armando Mairofer para entregar flores às novas princesas de Sobradinho. A CIDADE NO BRASIL Como Spin A CIDADE NO BRASIL É ohen A CIDADE NO BRASIL A nova rainha de Sobradinho e da décima oitava feijão é Francesca Bruna Futebol. A nova rainha de Sobradinho e da décima. A nova rainha de Sobradinho e da décima.